Salve, salve viajantes do Desopilando pela Estrada. Já estamos transitando pelo centro-sul do estado do Piauí, próximo à cidade de Picos. Isso mesmo, no vídeo passado nós mostramos aí a duplicação da BR-316 na saída de Teresina no sentido da cidade de Demerval-Lobão e nós estamos aqui seguindo viagem já aqui pertinho de Picos. No vídeo de hoje, antes de mostrar a cidade de Picos, que nós vamos mostrar para vocês no próximo vídeo, vamos mostrar aqui essa descida da Serra de Picos BR-316, que é uma descida que toda semana tem carreta virada aqui nessa curva que tem aqui na descida da serra. Então, é uma descida muito perigosa, a gente está passando aqui pela Polícia Rodoviária Federal e aqui é um trecho que requer muita atenção. Às vezes o motorista está chegando aqui em Picos, já nessa parte aqui, é uma distância considerável de Teresina. Picos são 307 quilômetros, cerca de 4 horas de viagem. Então, quando chega aqui o motorista já fica meio afoito para chegar em Picos e acaba esquecendo da serra. Desce o caminhão embalado e acaba acontecendo o pior. Mas hoje, com fé em Deus, nós vamos passar aqui pela descida e não vai ter nenhum caminhão, nenhum carro, nenhum ônibus, nem nada. A estrada vai estar limpa, com fé em Deus. Então, vem com a gente e vamos mostrar aí para vocês até a entrada de Picos, esse trecho aqui da BR-316. Lembrando que se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E toda semana tem vídeo por aqui. E não esquece de deixar aquele like aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre como está esse trecho. O vídeo está super atual, a gente responde. Pode botar aí nos comentários que a gente responde. Então, vem comigo e vamos fazer esse trecho aqui, a descida da Serra de Picos. Grande abraço e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto